Música Vocês estão vendo? Aqui? Muita dor 11,50 11,50 11,50 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 E aí, Débora? Vamos? Vamos ou vamos? Olha lá, querendo se redimir, olha lá, querendo se redimir, ganhar porra consigo, não faz mais desobligação, mais desobligação. E a cara que eu falei? E aí, eu vou falar pra você, obrigado, moleque, obrigado, 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 vai rindo, pô, pode morrer melhor. É tchau, gente, tá fio. Viva. É galho pra ir, galho pra poder, vou lembrar. Você é verde mesmo, não tem uma rua embaixo. Qual a gente vai dar para você, que vai? O que é que é que é que é que é que é a Bahia? O que é que é a Bahia? O que é que é que é que é que é que é a Bahia?